Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz o L News ao vivo, cara. Quiser acompanhar os Faz o L News aqui ao vivo, né? Nós fazemos aqui todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite, tá? E se você for membro aqui do canal, com a gente virar membro do canal, você pode olhar esses vídeos aqui com acesso antecipado, tá? Você pode deixar os comentários lá antes de todo mundo deixar comentários, tá? E esse Faz o L News aqui foi indicado pelo Alan e pelo Diogo, as notícias que nós vamos ver agora, tá? O Edu Pérez comentou aqui, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, caraca, 29 anos, irmão. Era sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, pai foi morto por dois criminosos em saídinha temporária que não retornaram ao presídio. Juntos, eles têm 33 passagens por crimes como roubo, tráfico e homicídio. Olha que interessante. Aí ele continua escrevendo ali, colocando, né? Ele continua escrevendo ali, colocando outras coisas, né? Falando outros dados. Mas nós temos aqui o Rafael Lima lá do canal Ideias Radicais, tá? Deixa eu deixar um pouco mais pequenininho aqui. Associação de magistrados justifica tiro na cabeça de sargento da PM, fruto de desigualdade social. Ah, então se você nasceu pobre, você pode matar outras pessoas, né? Se você nasceu com a cor de pele correta, ou se você está no espectro político correto, você pode matar ou executar crimes de outras pessoas, né? E aí o Rafael Lima comenta aqui, aí eu falo que imposto é roubo para financiar uma gangue, e tem gente que ainda acha que é exagero. Quero ver se esse discurso dele vai mudar muito depois que ele viver de dinheiro roubado, porque ele até quer virar deputado ou prefeito, sei lá que porra que Rafael Lima vai entrar ali e tal. Porque é sempre assim, né? A galera fica falando assim, vou entrar para a política para lutar de dentro do sistema para ajudar vocês. E daqui a pouco quando vê estão votando a favor da pele da fake news, daqui a pouco estão votando para prender certas pessoas, daqui a pouco estão batendo em festa para fazer as festas pararem, porque nós temos que fazer o distanciamento social e assim por diante, né? É a história mais antiga de todos. Votem em mim que eu vou ajudar vocês lá de dentro, tá galera? Eu não sei, mas vamos ver. Eu gosto muito do Rafael do Ideias Radicais, gosto muito. Já comprei camisetas dele. Estava com uma camiseta do Hans Herman Hope hoje, que eu comprei na loja dele, comprei livro dele, comprei um monte de coisa, tá? Já para achar que eu sou hater do cara. Mas o que eu estou falando é, é que é muito conveniente quando as pessoas entram para a política, depois a coisa já começa a mudar, né? Revista Oeste. Distribuidoras dizem que a energia solar encarece a conta de luz, né cara? É óbvio que elas vão falar isso. É óbvio que elas vão falar isso, né? Porque se todo mundo tivesse energia solar, ou se muito mais pessoas tiver energia solar, o serviço deles não é que vai ficar irrelevante, porque eles têm os postes, eles têm toda a rede, o controle da rede e tudo mais. E isso aqui também é outra coisa para eles fazerem lobby para políticos, para os políticos aumentarem a tributação da energia solar, para que eles ganhem uma parte maior e repassem para os políticos em propina novamente, né? É a mais velha história de todas, tá? Nós temos aqui o movimento VAT, cara, Vida Além do Trabalho, que propõe a extinção da jornada de trabalho de 6 para 1. Eu não sei, cara, eu nunca trabalhei 6 para 1, eu sempre trabalhei 5 para 2, né? Trabalho de segunda a sexta e fogo a sábado e domingo, né? Mas tem pessoas, minha esposa trabalhou por muitos anos, trabalhando, tipo, sábado, trabalhando domingo e folgando durante a semana, tá? Ó, e aí, ó, eles querem o fim da jornada 6 para 1 e a implementação da jornada 4 para 3, sem redução salarial, conquistada uma adesão inédita no TikTok. Bom, o TikTok é uma rede social onde só tem vagabundo, só tem sem vergonha e só tem criança retardada mental lá, né? Segundo dados, 82 milhões de vagabundos maiores de 18 anos já estão cadastrados na plataforma do movimento, né? Então nós temos 82 milhões de vagabundos que querem trabalhar apenas 4 dias e folgar 3 durante a semana sem redução salarial. Confia que isso vai dar certo. Todos os países que tentaram reduzir a jornada de trabalho de 5 dias para 4, todos eles já voltaram atrás. Mas como o Brasil é sempre... está sempre atrasado no tempo, então querendo implementar alguma coisa dessa dentro do Brasil já era, tá? Eu me orgulho muito de quando eu era um empresário que não era falido, eu sempre dava folga para os meus funcionários, meu funcionário precisava tirar uma sexta-feira de folga, eu dava, nunca neguei para nenhum funcionário meu alguma folga. Teve um funcionário meu que falou, André, eu quero ir na Tomorrowland, cara, eu preciso de quinta e sexta de folga. E eu falei, vai lá para pegar umas menininhas? Vou lá para pegar umas menininhas. Eu falei, então vai, irmão, vai lá e pensa em mim na hora da consumação do ato, né? Então eu sempre fiz isso, cara. E eu sempre falei para vocês, né? Quando eu tinha minha empresa ali, diversos funcionários montando computador de coisarada, falava, meu, vamos trabalhar até 2, 3 da tarde ali, cara, depois só ver se tem alguma pendenga. Tem alguma pendenga? Tem que arrumar agora? Faz, se não, vamos embora, vamos embora mais cedo, estamos juntos. Quando eu era funcionário, cara, quando eu era funcionário, eu rezava para Jesus Cristo, nosso Senhor, para cair um meteoro, gerar um tsunami, tá ligado? Morrer um parente, fazer alguma coisa só para o cara poder sair meia hora que seja, mais cedo numa sexta-feira, cara. E é benefício que eu dava até então para os meus funcionários antes de me tornar um empresário falido, né? E nós temos aqui dados oficiais sobre tributos pagos à União e retornos obtidos. Vamos ver aqui, então. Ó, apenas o estado de São Paulo, tributos pagos, 538 bilhões de impostos arrecadados, roubados da classe produtiva da sociedade e depois o retorno foi de 47 bilhões, né? 90% de todo o imposto roubado no estado de São Paulo fica para a União para redistribuir para estados parasitários, né? Por exemplo, nós temos aqui todos os estados do Nordeste juntos, tributos pagos, 87 bilhões de pagos em impostos, só que eles pagam 87 bilhões e tem um retorno de 161 bilhões, né, cara? Como que faz o contrabalanceamento disso? Aí você de casa que me diz, né? Nós temos aqui Gilmar Mendes manda a PGR reavaliar a omissão de Bolsonaro durante a pandemia. Então, não conseguiram prender Bolsonaro até agora, vamos reavaliar coisas, vamos reavaliar coisas aí que já aconteceram antes, né? Carros elétricos usados encalham na Europa, China e Estados Unidos e emperram a venda de veículos novos, né? Vale lembrar, galera, que eu sei que muitos de vocês estão pensando em salvar as girafas, salvar as tartaruguinhas, então você quer comprar um carro verde. Galera, o carro verde ou os carros elétricos, eles não estão aí com uma nova tendência para salvar o meio ambiente, tá? Se o pessoal realmente quisesse salvar o meio ambiente ou ajudar a diminuir a poluição, nós ia ter mais usina nuclear, né? Que gera muita energia com pouquíssimos e pouquíssimos resíduos, né? A ideia aqui, na verdade, é simplesmente... Não é só no Brasil que carros elétricos são muito caros, mas nos Estados Unidos também, em qualquer outro país do mundo, os carros elétricos são muito mais caros do que carros convencionais e trocar uma bateria de um carro elétrico custa o preço de comprar um carro novo, né? Então, tipo, é um carro com validade muito menor do que um carro a combustível fóssil, né? E aí o que acontece? Você pensa que você é o dono de uma empresa que faz carros. Você quer vender carros por 30 mil dólares ou carros a 60 mil dólares? Óbvio que você vai ter uma lucratividade melhor vendendo carro por 60 mil dólares, né? E aí os carros começam a ficar encalhados aí por uma série de motivos, né? E aqui nós temos que mais jovens, né? Ó, mais de 5.300 pessoas com até 40 anos foram internadas por infarto de janeiro a outubro, né, cara? Mais um dado aí do ano passado chegando aí, cara. Provavelmente isso está acontecendo porque está tendo muito calor, né, cara? Está muito quente as temperaturas e as pessoas estão tendo aí uma epidemia de infarto. Então fique ligado, tá? E aí eu achei legal aqui que a Wall Street Silver comentou aqui que teve uma fazenda Emish, né? Lá nos Estados Unidos que vendia aí leite cru, né? Ovos orgânicos e diversas outras coisas. Ela foi invadida para a galera e para lutar contra fertilizantes e contra não sei o que lá. Só que os Emish, eles não usam fertilizantes, eles não usam nada dessas coisas, tá ligado? E quem quiser saber mais sobre os Emish, cara, olha o canal desse maluco aqui, o Peter Santenelo, tá? Ele é um canal muito bom que eu conheci há pouco tempo atrás, mas já tenho visto diversos vídeos dele aqui, principalmente essa playlist do Emish dele aqui, onde ele vai em comunidades Emish. Eu já comentei até em algumas outras lives sobre este canal, tá? Mas deem uma olhada nessa parada aqui que eu acho fantástico ele interagindo com a comunidade, vendo como que funciona e tudo mais, tá? Tem coisas que eu não achei tão legal, como, por exemplo, que os Emish têm bastante subsídio do governo porque senão eles não conseguem se manter, tá? Mas ok, tem partes boas e partes ruins, mas o que eu quero dizer pra vocês é que talvez muitos de vocês hoje estejam pensando em voltar para o interior ou ir pro meio do mato, ou algo do tipo, e eu achei muito legal como que as famílias Emish trabalham lá. Eu gostaria de recomendar esses vídeos aqui do Peter Santenelo, muito, realmente, muito bons, né? Tem um outro vídeo dele que eu olhei muito legal que ele foi pra uma cidade nos Estados Unidos lá que é quase uma cidade fantasma, que tem, sei lá, 30 habitantes, essa é uma cidade que teve um boom um tempo atrás e agora, acho que era uma pedreira, alguma coisa que tinha lá, e agora não tem mais e moram pouquíssimas pessoas e ele foi lá, parece uma cidade fantasma realmente muito legal, tá? Então fica essa dica aí, cara, só pra daqui a pouco vocês olharem coisas aí diferentes, tá? Mas um grande abraço aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é extremamente importante, nos vemos aí, valeu e tchau, tchau, tchau.